Olá, meu povo! Hoje eu vim gravar para vocês o parte 3 de comprinhas do AliExpress de enxobal para o bebê. Na verdade, nesse vídeo, como foi pouca coisa que chegou, eu vou dar uma misturadinha de presentinhos também que ela ganhou ultimamente, que eu sei que vocês gostam de ver. Então, para conferir, antes de começar o vídeo, não esquece aquele recadinho de sempre. Me seguir em todas as redes sociais, é tudo arroba CuriosaJu com H no final. Não esqueça de se inscrever aqui no canal também para receber todos os vídeos, as notificações e tudo em primeira mão, tá bom? Se você já me seguiu, então bora começar o vídeo. Então, eu vou começar com as coisinhas do Ali, que ultimamente o que mais chegou foi coisinhas de cabelo para enfeitar a lise. Então, eu vou começar com faixinhas de cabelo, chegaram algumas faixinhas de cabelo. Que, na verdade, eu posso aproveitar para mim também. Então, eu vou abrir uma aqui só para vocês verem como que é. Ela é daquelas assim, ó, de amarrar aqui assim e dar um lacinho aqui em cima. Ó, essa aqui é de bananinha. Então, veio essa daqui cinza. Veio essa daqui que é de bolinha e X. Veio essa que é verde água com cinza. Essa aqui que também é cinza, a pessoa nem gosta de cinza, né? Cinza com branco. E mais essa aqui que eu tenho uns atalhos cinzas e é branco com preto. Então, foram cinco no total. Faixinhas de cabelo para a lise ficar estilosérrima, qualquer um negocinho amarradinho. Lacinhos. Tiveram alguns. Alguns, muitos. Então, eu comprei assim de bolinha, assim que é só um lacinho simples, tá vendo? E mais assim. Esse daqui é tiarinha, tem ele assim como tiarinha e tem ele assim de fecho. Ó, deixa eu mostrar para vocês mais perto. Aqui. O fechozinho é aquela presilha, tá vendo? Muito bonitinhos, tá? Ali tem várias cores. Ainda do AliExpress, chegou essa chupetinha aqui, que é uma chupetinha, tá vendo? E ela vem, o pessoal chama de naninha, que é um bichinho para a criança ficar pegando, dormir e tal. Aí eu escolhi essa girafinha. Ó, que fofo. A Alice não pegou chupeta, ela não gosta de chupeta de jeito nenhum. Já tentei dar, todo mundo já tentou dar e não adianta que ela não gosta de chupeta. Então, eu não sei se ela vai querer isso aqui. Mas, eu acho que o bichinho em si, talvez ela vai querer para brincar. Então, ainda vou ver o que eu farei da vida, se ela não quiser, né? E ainda de coisinhas do Ali, assim, coisas da China bem estranhas. Tem isso aqui que eu comprei. Vocês já devem ter visto, serve tanto para criança quanto para cachorro também. Porque é um negocinho de prender, ele tem tipo um fechozinho assim, ó. Você pode botar na coleira, se for cachorrinho. E, para criança, você vai pegar isso aqui, ó. Bota dentro daquela bolsinha que você sai com ela para shopping, essas coisas assim. E tira uma sacolinha, tá vendo? Ele é de refil, abre aqui. E vem aqui, ó. Sacolinhas enroladas aqui, num rolinho. Eu comprei mais o refil também. E você tira para poder botar a fralda dentro. Porque tem lugares que não... Você não vai jogar a fralda, assim, toda aberta, né? Aquela fralda toda suja de cocô. Então, é bom você botar num saquinho, amarrar e jogar dentro do lixo. Fica muito mais higiênico. E serve também para você botar roupa suja. A criança vai dizer que a criança sujou de cocô, alguma coisa assim, na rua. Então, você vai botar a roupinha dela aqui dentro desse saquinho, amarrar e botar dentro da bolsa para não misturar com as outras coisas limpas. Toalha ainda, chegou. Essas roupinhas, tem muita roupinha para chegar ainda, mas está demorando o que eu vou te dizer, hein? Chegou esse conjuntinho maravilhinho, lindo. Olha isso. É tipo um vestidinho, mas eu acho que é uma blusinha, uma batinha. Deixa eu segurar ali o shortinho. É com um conjuntinho, ó. A parte de cima, bem... Bem estilo baianinho, assim, bem nordestezinho, todo de renda. Com esse detalhezinho aqui, o lacinho, que é da cor do shortinho. Que é assim, ó. Azulzinho com detalhezinho embaixo. Então, o conjuntinho fica assim, ó. Um com o outro. E por fim, por último do Ali, chegou esse daqui, que vai ficar enorme na Alice, né? Porque eu errei um pouco o tamanho, pensei que ia ser menor. É um macacãozinho, serve para ela dormir, para ficar em casa de pezinho fechado. Provavelmente é para dormir, né? Que a gente gosta de botar roupa de manga comprida nela para dormir, porque ela dorme no ar-condicionado. Então, esse aqui, ó. I love milk, é um monte de leitinho. Muito fofo também. Esse aqui é tamanho... Deixa eu ver o tamanho. Isso é até 70, eu não sei. Mas eu comprei um tamanho grande. Eu acho que eu comprei de 3 a 6, mas ele veio muito maior do que os outros. Agora, de comprinhas do Ali, acabou. Aí, como eu disse, eu vou trazer também uns presentes que ela ganhou do pessoal que veio visitar ultimamente. Vou começar esse aqui, ó. Essa blusinha que ela ganhou da avó dela, da avó Gabriela, que é a mãe do meu esposo. De manga comprida. Tá um pouco grandinha, vai demorar um pouco a usar, mas vai usar. Tem também esse vestidinho que ela ganhou da Carol e do Thiago. Olha, muito lindo. Todo de florzinha embaixo e aqui em cima tem um babadinho. E a golinha é da mesma cor de baixo. Essa menina tem vestido, gente. Tem vestido. Tem esse macacãozinho aqui que ganhou da Vanessa. Uma amiga minha também, que é minha vizinha. Tem esse maiozinho. Olha, Marra e Leanda. Todo mundo sabe que a gente ama praia. Olha isso. Tem um babadinho na bunda. Que ganhou da Tia D'Alva e do Tio Igor, que também são meus vizinhos aqui. Que foram visitar ele e levaram esse maiozinho mais fofo do mundo. E, por fim, tem esse daqui, que é da Raquel, que também é uma amiga nossa. Que é de sereia. Olha, olha isso, gente. Muito fofo. Um babadinho. E é muito sereinha. Esse aqui ela vai usar logo, logo, porque é 0 a 3. Vai ficar a cor mais fofa desse mundo, né? E ainda tem esse short saiazinho aqui, que eu nem lembro quem foi que deu. Você lembra? A Carol, que também é uma amiga nossa e que mandou roupinha pra ela. Olha que fofo. As outras roupas eu já tinha mostrado pra vocês, que a Carol deu no outro vídeo de recebidos. E ainda tem mais esse aqui. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das roupinhas novas, das novas coisinhas da Alice. Sempre que tiver tendo coisinhas novas, eu mostro pra vocês, tá? Quando chegar mais coisas do AliExpress, pode deixar que eu trago, que eu sei que o povo gosta. Então, quem quiser dicas, quiser alguma outra coisa falando sobre o Ali, eu falo pra vocês. A Alice já está chorando. Então, eu tenho que encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no gostei, se inscrever aqui no canal, me acompanhar em todas as redes sociais. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!